É impossível você ser modelo aqui no Brasil sem estratégia. A situação da moda hoje no Brasil está extremamente complicada. Uma desvalorização imensa dos modelos brasileiros, porque eles não têm nenhuma estratégia. Mas isso acaba hoje. Isso acaba hoje. Se você conseguir e seguir essa estratégia que eu vou te passar aqui, eu garanto que a sua carreira de modelo vai mudar da água para o vinho. E essa estratégia se chama Viva. V, de visibilidade autêntica. O pilar base para se tornar um modelo profissional é sobre você ser real, único, autêntico em todas as suas interações. O I é de inovação, que diz que você deve estar em aprendizado constante, sempre buscando melhorar, sempre estudando mais e mais sobre todas as técnicas, sendo criativo para trazer novidades e agregar valor para as marcas que você tem para poder estar sempre aberto a essas novas ideias. O segundo V é de vínculos poderosos. Você deve construir um relacionamento sólido no muro da moda. E um bom network é essencial para isso. Mantenha o seu nome limpo, não sacaneie ninguém, não faça sacanagem com ninguém. E busque ajudar o máximo de pessoas que você venha poder conseguir. E para finalizar, o A vem de atitude profissional. Você ser um profissional registrado, ter o teu DRT, ter postura certa e de profissional, ainda ter inteligência emocional para se manter resiliente e com uma atitude positiva, vai fazer toda a diferença para você nas suas contratações para os seus jobs. Essa estratégia é simples, mas é muito poderosa para você.